Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Master Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque cê está com Hora Vaga. E fala do canal Hora Vaga! Mas que voz é essa, hein? É que eu aprendi uma voz nova. Bom, gente, o Mano Miguel está dando uma de doido hoje, mas seja bem-vindo, galera, à Escola de Parkour! A Escola de Parkour! A Escola de Parkour! Não, foi certinho. A Escola de Parkour! Sangue do Cordeiro, o Satanás invadiu o nosso corpo. Bom, peraí, primeiro eu quero mostrar uma plaquinha aqui pra vocês. Sai do meio, Mano Miguel! Peraí, mano! Amo todos vocês! Um beijo no coração de todos os meus 2.200 e tarará de inscritos. Por que você escreveu isso? Muito obrigado por tudo. E é isso aí, pessoal. Já sabe, se gosta do vídeo, gosta da série, deixa seu like. Se gosta do nosso canal, gosta do Mano Miguel, gosta de mim, deixa seu like. E nos ajuda a chegar agora! É rumo a 5.000, galera! Vamo lá! Que é isso? O quê? Ah, tá! O Mano Miguel já pulou. Meu Deus! Errei, bicho! Cadê você, mano? Tu errou o pulo! Não é que eu caí sozinho, né? Vamo lá, galera! Vamo lá, pessoal! Eu não sei, eu não sei ler... Eu também não! Vamo aparecer só a cabeça do Mano Miguel! Cara, deixa dessa voz! Não é legal, mano. É minha outra voz. Olha só, gente! O Marco agora vai ser a... Que liço! Não, 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 não! Já vou morrer! Não! Não, mas... Ah, mano... Cara, deixa essa voz, tá muito feio, mano. Tá bom, então. Ah, bom DJ aí, ô Mano Miguel! Pera aí. Oh, mano! Ele agora vai ficar frescando com essas vozes, assim, a gente. Pera aí. Para disso, pô! Eu falei nisso! Sai, droga! Não, volta, volta! Não vai dar tempo! Pronto, gente! Eu voltei! Eita, eu não errei! O meu ratão morrendo aqui, socorro! Ah, velho, eu tô tão... Olha só, que lixo! Para dessa risada! Pronto, eu não posso fazer mais nada nesse vídeo! Sim, gente, eu tô com uma textura muito da hora, que é uma textura realística! Ah, não! Olha só, tá pegando fogo! Mano, eu já perdi, mano! Sai, sai! Bom, tem que esperar agora apagar o fogo! Olha só, velho! Esse pagô não é muito difícil! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, meu Deus! Eu não acredito que eu vou morrer aqui, velho! Mano, me dá a mão! Por que eu fui correr, velho? Por que eu não sei? Tadinho de noite! Tadinho de noite! Põe de manhã! Tadinho de noite! Tadinho de noite! a porta e o alas beguiá droga já caiu Nunca sai... nunca sai serboso Obrigada! Morreu! Sai! Que lixo! Que parco posta! Bom pessoal... Isso é leso velho! Bom pessoal que faz esses hormônios Quero dizer que eu sou um dos líderes de estaça do porcbomb Ok agora... Para disso velho! . Não! . Pra que que ela? Aí você além de pôr a voz, aí fica dando esses cliquinhos aí e não tá saindo. E aí 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 E aí